Que amora tão cheirosa, me deu uma mordidinha, com a desculpa da amora, sua mão pega na minha. Você diz que sabe muito, borboleta sabe mais, anda de perna pra cima, coisa que você não faz. Mandaram a cigarra cantar, pensando que ela não sabia, pois nunca mais ela parou, dia e noite, noite e dia. Dedo Mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo mata piolho. Um é pequenino, no outro eu ponho o anel, um é maior que todos, o outro aponta pro céu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí